Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de review e hoje vamos fazer review de um produto que eu estava muito enganando fazer review um produto que eu não comprei, mas que a minha querida Ana Pacific tem, comprou e me emprestou para fazer esta maravilhosa review para vocês verem, que é o Dyson Airwrap, no caso ela tem este conjunto, é o primeiro conjunto se não me engano eu acho que eles agora já têm cabeças novas e uma tecnologia um bocadinho mais avançada mas tipo, acho que não é nada do outro mundo em termos de diferença o grosso da tecnologia é este, que é aquele aparelho que basicamente para fazer ondas isto suga-vos o cabelo e faz as ondas supostamente sozinho este que a Ana tem, não só tem várias cabeças para fazer ondas sozinho e sugar-vos o cabelo como também tem o famosíssimo secador da Dyson e tem também as escovas alisadoras eu experimentei secar o cabelo com isto, experimentei esticar-lo e experimentei fazer as ondas com ele tem que ver o vídeo para perceberem, foi no mínimo interessante, isto é um produto caríssimo by the way todos os Dyson, mesmo os mais antigos, rondam os 400, 500, 600 euros portanto, é um kit conjunto, produto caríssimo que eu estava mortinha para experimentar porque as opiniões na internet são completamente opostas portanto, há pessoas que amam e dizem que isto é a melhor coisa que há uma vez foi inventada e efetivamente a tecnologia é extremamente interessante e há outras que dizem sim, a tecnologia é extremamente interessante mas a coisa em si ainda não está perfeita e portanto, hoje eu vou ver o que é que eu acho em relação a isto portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar ok, eu estou ansiosa para começar este vídeo então o cabelo está enxercado, está enxercado, está acabado de lavar eu sequei-o muito por alto com a toalha embrulhei na toalha e dei tipo uma secadade muito rápido a única coisa que eu pus agora foi isto é um cabelo natural, como vê é bem liso tenho bastante cabelo mas é super liso pus apenas, única e exclusivamente protetor de calor, é um da L'Oreal que eu uso, L'Oreal Series eu vou transitando dentro da Revlon e este da L'Oreal, agora estou a usar este da L'Oreal só pus o protetor de calor mais nada porque eu não quero de todo pôr grandes produtos no meu cabelo para não estar a interferir com a duração do que este Dyson vai fazer porque a coisa que muita gente se queixa é a duração disto e portanto, ponto de produtos tipo texturizantes ou whatever a coisa pode mudar e eu não quero eu quero dar literalmente a review como é óbvio, como sempre aqui no canal mas tipo aqui eu não quero de todo ajudar minimamente porque isto é um produto caro como tudo eu vou testar tudo, vou testar o secador da Dyson o de esticar e o de fazer as ondas vou começar obviamente, este como vos disse é da Ana Pacific Ana, obrigada por patrocinares este vídeo porque eu não ia comprar uma coisa destas para fazer vídeo tipo, quero de testar mas isto é muita caro no entanto, minha curiosidade está lá nos pinkers portanto, se não fosse ela, este vídeo não aconteceria portanto, obrigada Ana traz vários enroladores diferentes que uns enrolam o cabelo para um lado e o outro enrola o cabelo para o outro tem que se trocar as cabeças para fazer ondas para lados diferentes, tudo o resto eu creio que é igual a primeira cabeça obviamente que eu vou utilizar é a de secagem porque o meu cabelo está enchecado e eu sei que para o resto funcionar bem o cabelo tem que estar meio, não estar completamente seco mas não é molhado portanto, eu vou primeiro experimentar o que dizem que é incrível que é o próprio do secador da Dyson e então, tenho aqui o cabo e neste cabo dá para encaixar tudo o meu cabelo normalmente demora um bocadinho a secar demora normalmente uns 5 minutinhos a secar o meu cabelo portanto, vamos ver como é que eu me dou com isto vou secar praticamente o meu cabelo temos obviamente o ligar e desligar temperatura mais quente, média e fria tem 3 temperaturas diferentes e temos 3 velocidades também diferentes do mais suave para o mais intenso eu vou obviamente para o mais intenso desculpem, falta o temporizador eu tipo que não sequer quase nada, ok? desculpem, desculpem, desculpem já estou a falhar ok, cronómetro aliás, bora iniciar 4 minutos e 14 a raiz está completamente seca as pontas estão mais ou menos como conseguem ver estão assim mas é suposto deixar um bocado úmido portanto, está a 90% diria eu seco claro que agora parece que tenho um arbusto mas o meu cabelo tem boa volume não senti que fosse melhor do que um secador normal que eu tenho usado toda a minha vida e que seja muito mais barato portanto, se como é o cabelo mas tipo, that's it really ok, estive aqui a ver na net e eu estava na dúvida em qual destas duas cabeças é que era para esticar o cabelo são as duas pelo que eu percebi esta é para o cabelo mais espesso ou cabelo encracolado cabelo mais grosso, muito cabelo e esta é para o cabelo mais fin eu estou um bocado no meio, sinceramente mas como tenho mais cabelo do propriamente pouco e fino se calhar vou experimentar esta e vamos testar vamos esticar o meu cabelo com esta escova primeiro portanto, vou tirar a cabecita do secador que está um bocado quente um bocado quente como é que eu vou tirar isto? pois por acaso a Ana também se queixou disto isso não é fácil de tirar ok, pronto, já está vou tirar e pôr esta e vou dar uma escovadela primeiro no meu cabelo com a minha escova normal só para não tá, eu vou usar a wet brush que eu uso sempre o meu cabelo acabou de secar é tipo, parece um bocado arbusto eu sei mas é mesmo assim, ok ele depois começa a baixar mas inicialmente é assim bem volumoso e bem arbustroso apesar de ser liso mas fica assim sempre com um bocado de corpo estranho e aqui esta zona é tipo ultimamente anda a fazer aqui uma zona muito esquisita que eu não sei explicar mas bem, bora nessa vou se calhar fazer um risquinho ao meio e esticar daqui para a frente ok, antes passámos para o outro lado devo dizer que sim esticou muito bem e sem grande esforço aqui esta zona foi a que custou mais porque eu ando com esta onda esquisita mas fora isso está um esticado muito bonito continuo a achar que para fazer este esticado muito fácil e rápido não é preciso cobrar eu que cobro não entendo so far se por um lado esta cabeça não mudou de toda a minha vida esta aqui já acho fixe está bacana deste lado ainda está por esticar pronto meu cabelo obviamente é liso portanto a diferença não é assim tão abismal quanto isso mas claramente aqui está um lisinho bem bonito e brilhante e cenas e solto e apanha muito bem o cabelo agora vou fazer o mesmo do outro lado gostei desta gostei mais do que o secador devo confessar acho que é fácil de usar realmente vocês podem estar a esticar o cabelo como se estivessem a escová-lo que é fixe esse aspecto eu gosto eu acho que há vários acessórios no mercado que já fazem isto que é tipo como se fosse uma escova e também estica o cabelo eu por acaso não tenho nenhum desses mas pronto mas de resto gosto está bem seco está bem lisinho está solto brilhante e cenas portanto esta está fixe vamos fazer as ondinhas no meu cabelo e vamos ver se eu moriento com este secador que suga o cabelo para fazer umas ondas e depois o mais importante é se elas duram alguma coisa portanto vou trocar a cabeça isto traz aqui quatro cabeças se calhar vou fazer as mais fechadas as ondas mais fechadas com estas cabeças mais fininhas porque a Ana tem duas de cada umas para um lado outras para o outro mas com esta grossura e com esta estas é mais para fazer tipo Hollywood waves vou fazer mais estas que vai ficar mais tipo beachy waves que eu pessoalmente prefiro agora não sei para que lado é que quero ou seja esta vai para este lado portanto o cabelo enrola assim é em direção à minha cara portanto eu quero o oposto pá só que isto é uma chatice porque eu gosto muitas das vezes de alternar e para alternar fazendo uma onda para trás uma onda para frente eu tenho que estar constantemente a trocar as cabeças portanto isso não vai dar muito jeito então vou fazer acho que vou fazer todas para trás vou tentar fazer todas para trás vamos ver se eu me oriento ok bora é o contrário será assim? não deve ser ai eu estou tão desasleitada com isso está todo desasleitado não está feio mas só está tipo meio cabelo enrolado vamos tentar mais uma vez bora vou pôr quente outra vez acho que é mais ou menos isto acho que é mais ou menos isto mas com menos cabelo então pontinha de cabelo bora agarra lá agarra 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 no meu cabelo assim eu tenho muito cabelo para isto o que é? eu vou ter que fazer mechas minúsculas ai meu deus é que eu nunca mais saio daqui pelo amor de deus isto não é uma mecha muito grande mas ele não está a conseguir apanhar a mecha toda vá bora meia mecha quer dizer não saio daqui nem amanhã meu deus bem agora já comi um bocadinho melhor mas eu tenho que para uma grande quantidade de cabelo tem que se utilizar mechas mesmo muito pequeninas estão a ver que até sobrou aqui este bocado e não entrou mas pronto isto efetivamente é difícil de se apanhar o jeito creio que poderá ser daqueles tipos de coisas que é tipo um enrolador por exemplo com a pincel demorei muito tempo para apanhar o jeito depois de apanharmos o jeito se calhar isto já é mais intuitivo mas a priori não é a coisa mais fácil embora ele supostamente enrola o cabelo por nós não é muito fácil mas bem vou continuar está bonitinho o caracol não vos vou mentir mas se isto demora este tempo todo estou lixada né vou-vos passar agora rapidamente à frente e já vos mostro metade do cabelo feito porque isto vai ser longo e vai ser longo bora nessa não quero ser dramática mas ainda não fiz metade de um lado e já estão as ondas de frente a caírem todas não sei o que querem que eu vos diga pá eu vou-vos confessar eu já não tenho ondas à frente porque é que eu estou a fazer isto à minha vida por favor vejam isto poderá haver aqui um fator na bice claro que poderá é legítimo mas olhem eu já fiz não sei quantas ondas tudo o que eu tenho é uma ligeira wave no meu cabelo é sim eu sou naba mas tipo externos é difícil para 500 euros vou trocar para uma das cabeças mais largas estas aqui estou um bocado desmotivada gente estou aqui a tentar à força toda e para além de me estar a sentir naba e burra se tivesse comprado isto estaria a sentir-me roubada portanto há com esta maiorzinha vamos lá ver se a coisa se dá melhor agora pus para o lado errado sem querer vamos assumir este lado quer lá saberes vamos assumir pá eu não vou mexer na onda sequer vamos tentar vamos tentar a única coisa boa desta escova grande para já é que apanha mais cabelo para mim é incrível porque eu tenho ué senão nunca mais sai daqui mas vamos ver porque se começar a cair também eu nem vou escovar nem passar os dedos nesta onda eu vou só vamos só senão nunca mais estou nisto e há 40 minutos estou a ficar um bocado frustrada só para vos dizer que sim agarra melhor o cabelo já praticamente não tenho nada aqui à frente só fiz esta 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 já nem é nada isto já não é nada e esta de cá de trás que está oh my god que é nervos vocês estão a perceber para onde é que esta review vai vai para o não não me comprem ou então se forem menos naves que eu ensinei-me que frustração eu vou acabar este lado mais duas mechas de cabelo eu vou passar para o outro lado e que ela sabe como é que isto vai ficar já estou nessa fase já estou farta pá eu desisto eu desisto I'm sad está praticamente liso gente o que é que eu estou aqui a fazer há 45 minutos ai estou frustrada me juro que estou isto tipo não é não é o suposto não é o suposto a única coisa que sobrou foi este bounce aqui na ponte é que é tipo afinal estamos vivos mas é tipo será que o facto de eu ter esticado antes mas é que tipo imaginem eu estico antes o cabelo com os meus ferros os clássicos os modeladores e tipo corre tudo bem aliás no meu cabeleireiro fazem exatamente o mesmo secam os primeiros esticam o meu cabelo e só depois é que me fazem as ondas com o modelador se eu desistir agora é muito mal se eu for só buscar o meu modelador normal e fizer umas ondas em 10 minutos é muito mal é porque tipo eu juro que tenta o meu melhor não quer dizer que tipo isto não resulte para ninguém mas comigo não correu bem e ainda bem que não dei eu 500 euros por isto porque não sei se é 500 é de 400 e tal mas still é imenso dinheiro just doesn't work with me portanto Ana lamento muito que não resulte contigo obrigado por teres emprestado mas não resulta comigo a única coisa que eu consegui passar de 45 minutos foi um cabelo com uns jeitos gigos no fim desculpem eu não vou tentar do outro lado porque tipo não vai mudar nada deste lado da minha cabeça versus este eu tenho a mesma quantidade de cabelo o mesmo cabelo o mesmo desfecho portanto é da flop gostava mesmo que tivesse sido outro o resultado porque eu vejo tanta gente a usar isto sim há muita gente que diz que isto efetivamente é a melhor cena de sempre mas que tem demora-se muito tempo a aprender a usar e tudo mas mesmo ponto de lado ai que amém mesmo ponto de lado o tempo de aprendizagem imagina duas ou três waves eu devo ter feito bem porque elas caíram supostamente bem e fiz o shot de ar frio e tudo e porra passou o que? meia hora? nem meia hora eu fiz uma wave duas à terceira e eu já não tinha as outras duas portanto eu sei que tenho cabelo de espécie é difícil de aguentar as waves mas isto é demais ok portanto olha eu gostava bem de ter uma review diferente mas comigo não correu bem não quer dizer efetivamente que não funciona bem para ninguém para mim correu mal estou muito satisfeita de não ter comprado isto e e é isto não sei o que mais vos diga e pronto é isto do vídeo espero que tenham gostado como já deu para perceber não correu bem para mim não quer dizer que isto seja tipo mal para toda a gente de todos eu sei que há montes de gente que adora isto acho que para quem tem cabelo ou muito cabelo ou cabelo muito grosso ou grosso, espesso o que for poderá ser um acessório um acessório um utensílio muito complicado imagina eu não sei quanta cana pagou por isto mas se calhar se dividimos pelas duas cabeças de esticar esta aqui e mais os quatro rolos mais o secador mais o próprio do cabo se calhar a coisa até não é assim tão cara individualmente no entanto por tudo é muita caro eu não daria e lá está muito menos daria por um produto que é tão difícil para mim de usar e que não é assim tão versátil porque a verdade é que se há algo que é constante do que eu tenho ouvido da Dyson é que só dá para cabelo mais fino se tiver cabelo muito grosso já é mais difícil e as coisas as ondas neste caso não aguentam e tem que usar mechas muito pequenas e para quem tem como eu muito cabelo usar mechas muito pequenas significa ficar 40 ou 50 minutos a fazer o cabelo porque são é tanto cabelo e tantas mechas que não vão enchermos daqui não tem esse tipo de tempo acho que todos nós hoje em dia cada vez mais temos um ritmo de vida muito mais rápido e queremos coisas que nos facilitem e evidentemente o objetivo é isto facilitar-nos a vida porque é só estar aqui e ele suga o cabelo e enrola e fica e temos o quente e o frio num só e temos várias coisas num só mas comigo não resultou portanto como devem perceber eu saí deste vídeo extremamente frustrada acho que o secador em si não é assim mega potente como eles dizem secou praticamente no mesmo tempo que o meu secador normal e foi um secador super barato todos os outros não me justificam o preço a tecnologia é interessante se vocês se aceitarem com ele não acho que seja intuitivo nem fácil logo a priori acho que é preciso habituarem-se acho que é mais difícil de utilizar uma coisa destas do que por exemplo um modelador normal daqueles tipo grandes e que nós enrolamos o cabelo à volta acho que é muito mais caro é muito maior pá não gostei pronto obrigada a Ana por ter obviamente patucionado este vídeo porque se fosse meu e eu continuasse a insistir se calhar daqui a 10 ou 20 utilizações eu já vos dizia olha já consigo fazer alguma coisa disto mas sinceramente não é esse o objetivo de um produto caro o objetivo de um produto caro é nós utilizarmos e logo a priori tipo wow isto destaca-se por ser incrível versus o mais barato e eu não senti-te tudo isso portanto para mim é um não não gostei da Dyson obviamente eu sei que já Dyson mais atualizados portanto mais recentes e possivelmente a potência será um bocadinho diferente no entanto o que eu vejo consistentemente é que as ondas não duram e portanto acho que para dar tanto dinheiro para um acessório que é difícil eventualmente se calhar até se habituam mas depois as coisas não duram acho que não faz muito sentido para mim é um não e quero saber a vossa opinião em baixo eu sei que há malta desse lado que tem a Dyson e adora e digam fui assim tão naba eu tentei juro que tentei tipo eu sei que não sou a melhor pessoa em cabelos e não sou nunca fui mas para além de me ter sentido naba e burra senti-me frustrada portanto quero saber em baixo nos comentários se tem e se se ajeitam e se resultou convosco porquê deixem todas as vossas dicas em baixo se as tiverem espero que tenham gostado do vídeo espero que tenham gostado desta review embora negativa mas é assim neste canal é mesmo assim vamos ser sempre sinceros eu vou ser sempre sincera eu vou sempre dizer se gostam ou não de um produto eu porquê portanto espero que tenham gostado espero que tenha sido útil não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo Tchau Tchau Tchau, tchau.